Música Estou falando É de você Minha alegria Minha alegria Estou falando É de você Estou falando É de você Minha alegria Minha alegria Música 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 O arroz chegou, meu povo vai cantar, meu Deus. E eu não tenho que ir, 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 eu não tenho que ir. É sempre a vida, o meu lugar, eu sou o meu Deus, me vai ser, eu não tenho que ir, eu não tenho que ir. Se já estiver nesse mundo, eu não tenho que ir, 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 eu Acesse o nosso site www.opusdei.pt Amém. 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 Amém.